Olá, tudo bem? Dia a dia em família no ar mais uma vez. Estamos na temporada que está falando sobre espiritualidade no lar. Eu estou aprendendo muita coisa boa, muita coisa maravilhosa. Espero que você também. E a implementação dessa espiritualidade mais aguçada, mais significativa, que vai fazer a grande diferença para nós nessa temporada. Salmo 23, verso 1 diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 23 faz parte de uma trilogia, você sabia? Quer ver só? O Salmo 22, que vem antes, é uma alusão à morte de Jesus. É aquilo que nós podemos chamar de o Salmo da Cruz. O Salmo 24, que vem depois, quase nos faz ver Jesus entrando no céu após 33 anos de vida nesse planeta, onde seria dado início ao processo de coroação e entronização dele. Quando Jesus voltar pela segunda vez, esse processo do Salmo 24 estará completo. Então esse é o Salmo da Coroa. No intervalo está o Salmo 23. E esse é o Salmo do Cajado, em que nós somos conduzidos pelo pastor neste mundo, entre a morte de Jesus e a sua final coroação e entronização. A última parte do verso 1 é uma linda declaração. Davi ali diz, Nada me faltará. Mas essa declaração não corresponde à realidade quando observamos o texto de forma mais detalhada. Olha só, falta dinheiro na conta, não é mesmo? Sobram dívidas às vezes, há crises familiares, há doenças, ansiedades, há tantos males que nos acometem, então como diante disso dizer, Nada me faltará? Amigos, nós precisamos mudar o ângulo de visão sobre a leitura do Salmo. O Salmo 23 não fala sobre ovelhas. O Salmo 23 fala sobre o pastor. Em um trecho do texto, a ovelha fala sobre o pastor. Os versos 1, 2 e 3, nós vemos a ovelha falando sobre o pastor. Está conversando com alguém, falando sobre o que o pastor faz por ela. E nos últimos versículos, do 4 ao 6, nós temos a ovelha falando com o pastor. Independentemente das fases do Salmo, tudo gira em torno do pastor e não da ovelha. Não é sobre coisas, é sempre sobre o pastor. Então quando Davi diz, Nada me faltará, estará logicamente não falando de coisas, mas do pastor. Então se temos o pastor, não sentimos falta de coisa alguma. Nesse sentido, o Salmo avança e diz que o vale não é da morte, mas apenas projeta a sua sombra. A morte não é uma realidade na vida dos filhos de Deus. A terra não é um lugar para ficar ou morrer, porque é um vale da sombra da morte. No vale a gente apenas passa, pelo vale a gente apenas vive um tempo, a gente atravessa o vale. E se Ele está conosco, conduzindo-nos com a sua vara que representa a sua justiça e o cajado que representa o seu amor, então nós podemos ter certeza de que chegaremos ao destino, que é habitar na casa do Senhor eternamente após uma longa caminhada. Que alegria sabermos nosso destino final, antes de vê-lo diante dos nossos olhos. Esta revelação é um presente para cada um de nós.